Fala galera do G-Fight, Digo Ribas direto de Las Vegas para mais um G-Fight resenha com a prima Amanda Ribas. Tudo bom Amanda? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui falando com vocês de novo, com o meu primo e eu adoro, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite, obviamente. Bom, você estava me falando antes que você está em Varginha, né? Como é que está aí essa volta aos treinos? Estar treinando quantas vezes por dia? Como é que está o clima aí na cidade? Então, acabou a luta lá, fiquei mais dois dias em só, depois já vim direto para Varginha, aí fiquei uma semaninha, sem fazer nada, só com ela. Daí, depois já voltei aos treinos, voltando mais devagar, sem impacto na cabeça, porque tem a liberação, né? Que não pode, tem que voltar primeiro devagar, fazendo preparação, tudo, porque a comissão atlética dá, tipo, um prazinho para a gente poder voltar a treinar. E agora eu já estou treinando bem, fazendo jiu-jitsu de manhã, a Itai é tarde, Nogi é noite, preparação física e bora, bora para a próxima. Você ficou quanto tempo com esse gancho médico aí de não poder ter contato? Foram de 30 dias sem poder fazer portão, sparring, né? Aí vai dar, agora eu vou voltar a fazer sparring. Entendi. E você sempre cumpre exatamente o recomendado, ou você às vezes cumpre um pouquinho mais, é sempre bom ter uma cautela mais? Como funciona? Então, para o atleta, eu acho meio difícil cumprir tudo, porque para mim, eu já tomou. E na primeira semana, eu já estava boa para fazer sparring. Só que ainda bem, graças a Deus, eu tenho equipe por trás, né? Que fala, manda, fica puxando. Não vai, não, não pode ainda, não. A comissão que, às vezes, a gente acha que está bem, mas dentro, não está. Então, se a comissão atlética, que é especializada para isso, deu o prazo, tem que tentar seguir, né? Eu, geralmente, não quero, não, mas tem que fazer o quê? E aí, você for mencionar a sua equipe, mas aí é seu pai, faz parte da equipe, seu irmão, faz parte da equipe, né? Então, a cobrança é em casa também, né? É, eu faço tratamento fisioterápico também, preventivo, tudo. Então, minha fisioterapeuta aqui de Varginha, estou sempre acompanhando. O sensei Parrupinha, lá da América Top Tinta, sempre em contato. O sensei Alex também, que além de empresário, está sempre por dentro. Então, está todo mundo por trás aí, João. Ele chama de filhinha, né? Ele fala que você é, tipo, uma filha que não é filha dele. É. Não, então, toda vez que eu vou para lá, a gente fica até na casa dele. E ela fica em casa, gente. Mas, assim, eu falo muito mais com você, período de luta, com luta marcada, o camp, as semanas antes da luta. Agora que você está voltando aos treinos, né? O que muda, por exemplo, a sua dieta? Olha o seu pai mandando mensagem. Esse daí, no par de um, que eu falei para ele que eu ia fazer agora a entrevista aí, ó. Mas como é que muda, por exemplo, você já menstruou o treino, o impacto é menor? Você tem tempo de adicionar novas técnicas ao seu treinamento? De repente, fazer uma viagem, tirar um fim de semana, alguma coisa a mais? Imagino que a dieta seja menos restrita, né? O que muda no seu cotidiano? Agora que eu estou em fase mais tranquila, eu tento melhorar tudo que eu posso sem estratégia ainda. Tipo, eu estou fazendo aula de jiu-jitsu com pano, jiu-jitsu com pano, não, jiu-jitsu, né? Que é com que, geralmente, perto da luta eu faço só de noguinho, mas voltado para a luta. Agora é a fase de eu me puxar mesmo, em relação, não a spa, mas meu gás. Eu acho que é uma fase boa para fazer, tipo, pré-camp, que ainda não estou no camp, mas dá para eu puxar, no aeróbico, tudo. E, geralmente, é mais tranquilo. Dá para eu, sei lá, de noite ir no jantar na casa da minha prima, etc. Dá para ir na casa dos meus amigos, no final de semana, ir para uma cachoeira. Então, é mais tranquilo. Votou na Carol Conká também, não? Agora eu não assistia tanto Big Brother. Botei nela, não vou botando nem para sair, mas que é isso, gente? Você acredita? Ô, Brilho, agora já que a família vou falar. Me deu até vontade de entrar. Espera aí, travou tudo. Fala de novo, por favor. Não digo nada. Imagina. Eu fico pensando, nossa, o que será que eu ia fazer? Você entraria? Travar a parte que eu falei que eu botei na Carol Conká ou não? Eu tenho vontade. Deu até vontade. Você acredita? Você ficaria? Você acha que você lidaria de boa lá com o isolamento? Eu acho que sim. Eu sou bem tranquila, mas eu acho que seria um teste, né? De convivência para ver. Eu ficava imaginando se aquela alumena começasse a ficar falando negócio comigo, não sei o que eu ia falar, com o dedão na cara, né? Sei lá se eu ia ser cancelada também, vai saber, né? Eu disse, não sei, é muito doido isso. Mas eu tenho vontade. Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, então... Nas redes sociais, por exemplo, só se falava nisso. Só se falava na Carol Conká, né? Que eu não conhecia o trabalho dela, enfim. E aí fui ver, só se falava nisso. Inclusive, famosos, atletas. Por isso que eu te perguntei. Foi todo mundo. Não, e ela foi eliminada com 99.17, eu acho. É muita coisa. E eu era fãzona dela, que eu adorava as músicas dela. Ah, e deixou de ser fã? Ainda gosto da música. Não, ainda gosto. Como pessoa assim, eu não gostei muito, não. Não faz nada comigo, mas... Mas a música ainda gosta. Entendi. Então, se a gente lançar uma campanha aí, Amanda Ribas BBB 2022... Olha, o 2022, deixa eu mais pra frente. Tá bom. Por enquanto, ainda estou focada na luta. Mas mais pra frente, imagina. Isso é engraçado. Boa. Você sabe que já teve luta... Acho que a Duda Yankovic participou daquele da Record, né? A Fazenda. A Fazenda? Ela participou? Não sabia, não. Acho que eu vi... Não sei se foi... Sei lá, teve outro lutador que participou também, mas eu não estou lembrando. Mas que legal, né? Tem um lutador que ganhou o BBB, o Marcelo Dourado. Aí, ó. O do... É o do Nocturne Moicano? Esse mesmo. É. Compete no jiu-jitsu, enfim. Amanda, agora falando de luta, né? Afinal de contas, você não é BBB, você é lutadora desse. Você... Você já tem luta em mente? Você já tem uma adversária? Como é que está esse período de negociação? Você deixa tudo nas mãos do Alex Davis? Você e sua equipe, seus treinadores conversam com ele? Ah, de repente é seu adversário. Como é que é esse bastidor entre vocês? Antes de chegar... Nossa! Eu, meu pai, sensei, a gente dá sempre os pitacos para o sensei Alex, né? Que eu acho que... Por isso que a gente é um time, né? Que às vezes uma cabeça, pensando só, é muito... Não que seja limitado, mas pensa com uma visão só. E quando tem mais gente junto, consegue olhar para outros ângulos, né? E tem sim. Eu espero lutar em junho, mais ou menos, que eu já... No começo de junho... No começo de junho eu quero. E eu estava vendo que a maioria dos meninos da minha categoria já estão tudo com luta fechada, né? E quem está livre, pelo que eu posso... Pelo que eu estou vendo, assim, é a Ioana e a Michelle, que não tem tanto adversário, não está lesionado. Então, eu acho que o Alex está vendo já, ele está conversando, tudo, para ver quem que pode ser. Olha, eu abri o ranking aqui. A campeã, a Weili Zhang, vai lutar com a Rose na Mayunas, né? Vai. A número 3 é a Ian Xiaonan. Número 4 é a Cara Esparzo. Grande, Cara Esparzo. Eu acho que as duas vão lutar também. É o que tudo indica. A Nina, vai lutar com a Mackenzie. A Marina, número 6. A Cláudia Gadelha está sem luta, não está? Ah, mas eu não sei se ela está lesionada. Não sei direito o que pode estar acontecendo. Tá, a Michelle, a Tícia Torres, a Amanda Ribas, número 10. A Tícia também, não tem. A Ioana, número 10. Então, a Ioana, número 2, né? Bom, mas a Ioana... Então, o negócio da Ioana é que ela... Então, o negócio da Ioana é que ela está... Ela treina na América Top Team também. Aí eu não sei como que a gente deveria conversar lá. Porque eu acho que para enfrentar a América Top Team com a América Top Team, só se for uma luta muito vantajosa ou para cinturão. Então, eu vejo desse jeito. Aí eu já deixo para o Alex negociar, entendeu? Aí eu deixo tudo para ele. Já jogo nele. Vocês têm algum treinador em comum? Vocês já fizeram algum treino juntos lá? A gente já fez treino, sim. Ela é boa de treinar. Sabe aquela pessoa que não machuca? Que tem uns atletas que vão para treinar que vai para machucar. Nossa, que é horrível o parceiro de treino. Ela é um excelente parceiro de treino. Deixa eu ver se tem treinador juntos. Só quando faz treino de wrestling, que é o Steve Mook, que dá aula geral dos homens. Tá. Acho que é só. É. Eu sei que ela treina. Porque ela rosa bastante. O que você faz, Moita? Ela faz com o catel, né? E você? Lá eu faço com o meu pai e com o Anderson. Com o Anderson França. É. Parrompinha no jiu-jitsu. Uhum. Acho que ela faz com o Mike Brown, né? Eu não sei. Ela faz jiu-jitsu com o Mike Brown. Ah, seus treinadores. O boxe com o Dai, eu acho. Ela tem muito treinador, né? Às vezes fica até perdido. Tanto treinador que tem. Você faz boxe com quem? Com o Gabriel? Não, boxe eu... É, eu cheguei a fazer algumas aulas com ele, mas eu faço mais a parte de more time mesmo. Eu deixo fazer tudo junto. Que nem agora. Porque eu não tenho luta marcada. Aí aqui na minha academia eu tô fazendo boxe. Uhum. Entendeu? Tô fazendo boxe aqui. Eu vi. É, tá. Porque eu lembrei que você mencionou que você fez alguns treinos com a Pej. A Pej, ela faz boxe com o Gabriel, né? Uhum. Aliás, você deu uns treinos de trocação com a Pej? Não, você acredita? Não, a gente fez sparring. A gente fez sparring. De boxe só, não. Mas de MMA mesmo, a gente fez. Ah. Deu pra relembrar aí a luta, o camp todo pra ela? Ah, gente. Foi legal, foi legal. Ela é gente boa, né? De trocar ideias com as treinos. Nossa, uma gracinha. Eu não esperava, uma gracinha. Deu até presente de Natal, você acredita? Olha só. Ela se cercou de brasileiros lá também, né? Cercou. Eu acho que ela é gente boa. Aí, sabe esse clima, assim, de saber conversar, tudo? E brasileiro é receptivo, né? Pode ter todos os defeitos do mundo, mas é receptivo. Então, deu tudo certo, encaixou. É, eu vi que ela tá cheia de treinadores lá brasileiros. Achei bacana. E você e ela, vocês têm passado com a dança, né? Em comum. É, eu tô. Eu já dancei, não participei de nada, mas eu... Olha, falando do BBB, você tinha que ter falado do Dança dos Famosos, Amanda, não do BBB. Dança dos Famosos também. Mais pra frente, né? Quem sabe. O cigano que participou do último, acho, né? Eu não vi, cara. Mas a galera falou, ele participou. Ele mandou bem? Deu show, eu não assisti todos, mas isso que eu assisti foi mó legal. Aquele engraçadão, né? Aí incorporava lá. Mas ele se movimenta bem? Porque ele é grande, né? Até que movimenta. Até que movimenta, sim. Tem a malemolência. Entendi. Bom, Amanda, vamos lá. Você falou que tá de olho numa luta aí pra junho. E a gente tá começando março daqui a alguns dias, né? Voltando ali pra janeiro, sua última luta, né? Como é que foi a repercussão ali da derrota, né? Sua primeira derrota no UFC. Bom, você tava invicta no UFC. Você tinha um hype muito grande. Aqui nos Estados Unidos também, mas no Brasil principalmente. Você estampou a propaganda da House ali junto com o UFC. Estava num momento de crescimento e uma vitória contra a Amanda te colocaria já pra disputar com o top 5 do UFC. Como foi você aceitar e como foi esse... Pisar no freio aí, né? Essa parada. Então, você sabe que na hora que eu perdi, pra mim, lógico, fica triste. Quem não ficar triste com uma derrota tá... Sei lá, acho que tem que mudar de esporte. Porque eu fiquei triste sim, mas... Eu tava tranquila até. Porque eu sabia que eu tinha me entregado ao máximo, sabe? Eu tentei ficar até lá no hotel mais tranquila. Aproveitando o hotel, tudo. Mas na hora que eu cheguei em casa e vi minha mãe... Aí eu desabei. Chorei pra caramba. Eu, nossa, mamãe... Aqui eu falei pra ela que ela tava com vergonha. Olha só. Eu falei, nossa, mamãe, tô com vergonha. Porque tem tanta gente que falou que me assistiu. Pagou uns negócios pra me assistir. Ela, para com isso, menina. Larga uma semana, não sei o que. Aí passou. Porque eu acho que tem que ter um momento de botar pra fora mesmo, né? Eu acho. E eu... Muita gente me manda mensagem falando... Atletas mesmo. Falando assim... Ó, mandando pra minha mãe ver o patrão. Ó, não deixa a mandinha abrir as redes sociais, não. Que geralmente, brasileiro, público brasileiro, carnatando em cima, falando mal, não sei o quê. E eu abri. E eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei muito feliz. Porque, sei lá, de dez pessoas, nove estavam falando bem e uma falando mal. Então, eu fiquei bem feliz. Teve muita... Eu fui... O pessoal não tentou me colocar pra baixo, sabe? Eu fico falando... Ah, bola pra frente. Vamos pra próxima. Continuar. Não sei o quê. Então, eu fiquei bem grata e bem... Surpresa. Acho que foi a principal palavra. Porque muita gente falou... Ah, cuidado com o público, não sei o quê. E foi ao contrário. Ninguém ficou... Lógico que tiveram... Os que tentaram falar mal mesmo. A gente tá cachorro muito. Mas tem muita gente que me apoiou. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo com o público. Sempre tem, né? Eu sempre... Sempre que falam isso, eu lembro da história do Aldo, que estava invicto há não sei quantos anos. E... Perdeu com o McGregor. E no mesmo dia, o pessoal foi encher o saco dele na rede social. É o exemplo que eu mais lembro. Pra mim, não faz sentido algum. Mas eu não sou atleta, né? Por mais que eu convivo com isso diariamente, eu não tenho esse sentimento. Então, eu não consigo entender. Mas, pelo que você falou, me despertou curiosidade sobre a sua mãe. Porque o seu pai é lutador, o seu irmão é lutador. A sua irmã mais nova tem praticado artes marciais, enfim. Mas a sua mãe, ela não é lutadora, né? Ela não tem... Ela não foi artista marcial. Então, ela já lutou. Há muito tempo. Ela fazia tudo. Só que acho que minha mãe é o meu ponto onde, sei lá, eu viro o neném da minha mãe, entendeu? Sei lá o que acontece. É onde me sinto confortável. Sei lá, no meu porto seguro, pode ser. Foi ali que eu consegui, que eu me abri, né? Aí, foi. E ela foi uma das que mais... Me colocaram, tipo, palavra que muita gente tenta consolar, né? Chega uma hora que você até cansa de ter que consolar. Mas, falaram da mãe, não tem como. Ela falou, Amanda, é esporte, você pode ganhar ou perder. Você não deu o seu melhor? Então, pronto. No judô, às vezes, você estava ganhando a luta, ganhando de vazar e yukou. Aí, a menina entrava o ipon e acabava a luta. A mesma coisa no MMA. Você tomou um nocaute que foi igual, perfeita. Eu, olha essa dona Mirelle! Falou de um jeito, tipo assim, que dá pra todo mundo entender, né? Uau! Sua mãe competia o quê? Ela chegou a competir no judô? Não, ela não chegou a competir, não. Ela acompanhou. Porque, meu irmão, meu pai, a gente sempre esteve no meio da luta. Então, ela praticou, foi kickbox, mas nunca chegou a competir, não. Ela trabalha na academia, tudo, mas não chegou a competir. Mas estando no meio da luta, sabe, né? Como funciona. Sim, sem dúvida. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi você. De verdade, você. Porque termina a luta, antes mesmo do anúncio, você... Bom, isso, como eu acompanho faz muitos anos, você aceitou muito fácil, não muito fácil, mas muito rápido. Acho que a maturidade que você teve ali de conter as emoções, de até cumprimentar a Marina, né? E parabenizar ela pela vitória, de entender... Você teve uma maturidade que eu não superava para quem tem apenas 10, 11, agora 12, né? Luta de MMA. Então, é porque eu luto desde novinha, né? Eu já competi muito. Tinha um campeonato de jiu-jitsu e judô que a gente ficava revezando. Um final de semana jiu-jitsu, um final de semana judô. Então, eu já competi, já ganhei muito, já perdi muito também. Acho que eu já mais perdido que ganhei até. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu acho que toda atleta de MMA tem que fazer, porque às vezes, igual você falou, tem 11 lutas de MMA profissional. Mas de jiu-jitsu, judô, de tudo que eu já competi no Ugi, eu tenho muita. Então, isso eu tenho uma experiência, uma bagagem de saber como ganhar e como perder. E às vezes, o atleta de MMA não compete outra coisa, fica só na MMA e luta pouco. Acho que não tem esse adrenalino, esse negócio de saber ganhar e saber perder. Eu acho. É. Se a gente for ver os americanos, a galera que vem do wrestling, que tem 300, 400 lutas de wrestling. Aí. Mas aí, vamos supor, a Ronda. A Ronda participou do ciclo olímpico, e ela quando perdeu era uma avalanche de emoções, ela não tinha esse lado. Ela foi controlada. Eu acho que o da Ellen, pode ter juntado também, que eu acho que ela já tinha alcançado o que ela queria. Eu, na minha cabeça, vejo, já tinha alcançado o cinturão, já estava num nível bem superior que o meu, assim. Então, eu acho que quando está muito lá em cima, às vezes, o tombo é maior, né? Quando está muito alto. Aí, às vezes, o meu, quando eu não estava tão lá em cima ainda, foi mais fácil de amortecer a queda. Tem aquela história de que na derrota você aprende muito mais que a vitória, né? Todos os lutadores basicamente falam isso, é meio que uma máxima do esporte. Se eu te perguntar, então, você já consegue, depois de um mês e pouquinho aí da luta, qual foi a grande lição dessa luta, dessa derrota? Não parar na frente de um striker. parou, tomou, não pode parar não. Parou, ele pensou, tomou. Não pode parar. De mexer a cabeça, lendo? Isso. Ficar parado. Acho que quando o alvo é fixo para uma pessoa que tem um striker, né? É fácil para ele acertar. Parei também, então é uma coisa que eu pretendo, já estou me corrigindo em todos os treinos. E não parar. O primeiro assalto você venceu, né? Você conseguiu levar para o chão. Você, imagino que você já reviu a luta. Você conseguiu achar a razão de você ter parado de se movimentar? Tem gente que vai, apontaria, cansou, estava muito confiante. Você consegue imaginar? cansar, não. Cansar, acho que eu não cansei. acho que, não sei se eu tive um delayzinho. Eu não sei por que que eu parei, porque geralmente eu sempre me movimento bastante. Então, eu acho que ela também achou o tempo certo do meu jab, que entrou, mas com certeza foi eu ter parado na frente, o negócio você não pode parar na frente do striker. E ela estava com o jogo alinhado, entrou, acabou. E o rapidinho, não ali na hora, mas depois da luta. Vamos lá, eu vou tentar lembrar exatamente. No primeiro, o Knockdown, na verdade foi o Knockdown, e ela parte para cima, e ela, eu acho, ela disse que ouviu o Herb Dean falar alguma coisa, a Marina não fala inglês, então ela, imagino que ela não sabe exatamente o que ele disse. Como ele chegou muito próximo, ela imaginou que parou a luta, e ela parou. E o Herb Dean mandou voltar. na hora, eu não sei se você estava olhando para ele, imagino que não estava. Eu não estava olhando ele para nada. Você precisa sempre perguntar o que ele falou, sei lá, ele deve ter falado tudo bom, mas não lembro. Mas vendo a luta, pelo menos o gestual, eu acho que ele, faz sentido ela ter imaginado que ele foi para a luta, eu acho que ele foi muito assintoso para cima. mas você se lembra ali na hora, você acha que ele poderia ter parado antes, quando ele parou depois, você estava em pé, você não tinha nem sofrimento. Você acha que ele parou corretamente na segunda vez? Qual a sua avaliação? Eu acho bem difícil julgar o papel do árbitro, sabe? Porque não se ficar ali no meio, é muita responsabilidade na mão deles. Ele faz o que ele achou correto no momento. Eu, Amanda, acho que ele fez certo de ter parado, sim. Se ele não tivesse parado, talvez eu poderia ter continuado? Não sei. É um negócio que não tem como saber. Ainda mais lutador, né? Que enquanto o cara não falar para, você não vai parar, né? Você está lá com o dente banguela que está continuando, está todo tortinho, está aí. Mas na hora você chegou a esboçar alguma coisa, tipo, mano, eu estou de pé, não era para você parar? Não, eu acho que não. eu não falei. Você sabe que teve uma hora que eu tentei entrar a queda nela, né? Ali, eu estava no automático, porque eu não lembrava, não. Ah, você não lembra daquele momento? Acho que eu estava no automático. É muito doido isso, né? Geralmente, quando a gente... Eu lembro direitinho de uma luta que a Ronda... A Ronda foi apagada no Mataleão e ela tentando sair do Mataleão, ela apagou e começou a socar. Porque ela treinou tanto soco que saiu no automático. Eu achei... Olha, essa é uma coisa feia, mas foi muito legal porque você viu tanto que ela treinou, entendeu? Dar soco e foi no automático. Estava desmaiada e o automático dela ligou. Modo sobrevivência, né? Foi contra a Misha Tate, é verdade. Foi contra a Misha? Aí, ó. Foi mesmo. Vai ser 196, foi aqui em Vegas. Aí, esse mesmo. Então, esse lance do modo automático, né? Porque, assim, eu já lembro, por exemplo, o Pedro Riso, quando ele lutou com o Kevin Randall, tipo, 20 anos atrás, eles bateram a cabeça no primeiro assalto e aí, eles lutaram cinco assaltos e o Pedro perdeu por pontos. Mas, quando foi para o vestiário, ele se olhou no espelho e falou para o Marco Ruas, né? já teve a luta? Quem venceu? Ele lutou a luta inteira no automático por causa dessa cabeçada. e esse modo automático, por mais que, assim, eu pratico Jiu-Jitsu, mas longe, nunca passei por isso. Eu não consigo entender. Você já teve algum ou outro momento que você passou por esse modo automático? Foi uma novidade para você? Não. Eu acho que, às vezes, quando a gente está muito cansado, quando chega, sei lá, no quarto treino do dia, seu corpo não responde mais. Às vezes, vai no modo automático também. Eles falam que, nessa hora, que é a hora boa de treinar técnica, porque você está cansado, aí não usa força, aí trabalha só a técnica. Mas não, acho que essa foi a primeira vez que foi. Você diz no treino de testar a velocidade e reação natural do seu corpo, né? É. Curioso, nunca tinha ouvido falar isso, não. É. Modo automático. E passado esse período aí a Mandar, você que já está de olho numa nova luta, você, imagino eu, você já tinha, você tinha planos, né? De, óbvio, chegar ao topo do UFC. Quanto você acha que atrasou esse seu plano para a temporada? Agora você voltando a lutar em junho? Ah, é. Em tese, você vai, a ideia é fazer junho mais uma, junho mais duas? Quanto dá para fazer aí de luta ainda esse ano? Então, 115, eu acho que dá para fazer junho e mais uma. Mas se o UFC precisar de 125, eu vou também. Aí dá para fazer mais duas 115 e uma de 125. Eu acho que adiou um pouquinho, sim. Lógico que eu falei, ah, quero cinturão para ociana ainda. Eu acho que para o ano que vem, né? Mas tudo depende também de como foi a próxima luta, né? E como forem as outras adversárias também, como forem, a medida que for indo a chave, for correndo a chave, como for a chave ao ranking. Estou falando no estilo jiu-jitsu, né? A chave. Como for indo o ranking, como foram sendo as próximas lutas das meninas. Acho que tudo depende. O UFC é muito doido, né? Porque não tem como falar o certo como vai ser. Não tem como saber. Mas dá para predizer, né? Eu acho que pode ir no centro. Depende como forem as lutas. Sim. E olhando de novo aqui o ranking, a Michelle Watterson, ela faz muito sentido, porque vocês eram para lutar, né? Vocês assinaram a luta? Cara, foi. Aí teve aquele incidente lá que ela... Com algum ente querido dela. Aí, acho que agora... Eu acho, né? Que já deu para recuperar, mas é ela que tem que saber, né? Sim. Bom, vou aproveitar e abrir o ranking do 5-7 aqui, Amanda. Vamos ver. Ah, eu vi que a Jéssica vai lutar com a... Com a Valentina. Valentina? 24 de abril, aqui em Vegas, provavelmente. Ih, tchau do olho. O que você acha dessa luta aqui? Ai, eu quero a Jéssica. Eu estou torcendo para... Acho que vai ser luta dura, porque a Valentina é uma atleta completa. Não sei se... Eu já ia falar que ela nunca luta com uma menina com a mão pesada igual a da gente. Eu estou com a Amanda. Sim. a mão pesada também. Duas vezes. Eu não sei como pode ser. Então, duas vezes ainda. Caramba, eu estou ansiosa. Não sei, como é que eu acho? Eu virei repórter agora. Então, olha só, eu pensei muito nisso hoje, a notícia foi dada hoje, porque se a gente comparar a luta da Valentina com a Jennifer, a Jennifer Maia, né? A Jennifer mostrou um estilo ali de clinch, jogar na grade, que pode ser o calcanhar de Aquiles da Valentina. Na verdade. A Jéssica na grade, ela é muito forte, né? Muito, a Jéssica já lutou de 61, já lutou de 52, acho que 57, ela não corta tanto peso e ela é muito forte fisicamente. É. Quando ela dá a mão com a mão ali por baixo da perna, ela normalmente, não lembro de algum adversário que tenha defendido, pelo menos não, com facilidade a casa dela. Acho que pode dar um belo trabalho ali para a Valentina. também acho, né? Ai, tô ansiosa já. Tô saluda. Mas aqui, voltando para o ranking do 57, Amanda, para você não fugir da minha pergunta, cara, tem bastante gente aqui, né? A Ruxani Modaferi, por exemplo, é número 9, ainda é número 9. Ela lutou no UFC em Abu Dhabi também. Lutou até a RSCar, Alex Agraço, Alexis Davis, Cintia Calvilha, Cintia Calvilha seria maneiro, hein? Não sei, sei mesmo. Chãozinho bom, legal de ver. Ah, tem bastante adversário para você brincar ali, Amanda. Tem. Então, como o 125 é mais tranquilo, eu aceito, vamos lá. Mas, tá, para aceitar uma luta até 115, que é 52 quilos, você precisa de quanto tempo antes para o camp, dieta e tal? para tirar peso, eu prefiro com umas três semanas antes, mas para o camp fazer certinho toda a estratégia, eu prefiro com umas cinco semanas. Tá. E para 125, 57 quilos? Para tirar peso umas duas semanas, mas para lutar umas três, quatro. Tá, dá para pegar mais em cima, então. É. Fica de olho aí, Dana White. Fica de... Estamos aí. Na carreira, você fez o quê? Só a luta com a P, de 5,7? Não. Na carreira inteira? Não, eu fiz no Max Fight, também eu fiz 5,7. Teve no Pentagon, também, que eu lutei até 5,7. Eu lutei uma luta, eu acho. E no meu MMA Armador, né? Foi até 56, e 800, que a gente tinha que pesar, não pesava só uma vez, pesavam várias vezes, aí tinha que meio que manter, era tipo um ano, era tipo um ano, não é? Fregou, tinha que pesar. Mas chega a pesar no mesmo dia ou não? Eu não me lembro que faz um tempinho, mas eu lembro que eu pesei no dia que eu cheguei de viagem, que fazia o check-in, um dia antes da luta e no dia da luta. Não lembro, eu lembro que eu pesei três vezes. Aí um dia eu tinha que bater 5%, ou tinha um dia que tinha que bater o peso, e no outro dia tinha que bater o 5% também. Ter esse controle, não pode subir muito de peso, né, MMA Armador? É. Aliás... Acho legal, sabia? Então, eu gosto muito do esquema que o Juan fala, você citou o Juan, né? Porque basicamente, eu conversei com o John Lineker também, é basicamente o mesmo peso que ele recuperaria lutando 5 ou 7, é o mesmo peso, só que ele não faz a desidratação, que é a parte que mais maltrata, né, o corpo. É. Verdade. Então, sei lá, mas você mencionou o peso, a luta contra a Maria, né, seu pai postou uma foto, falando que você estava com 63 quilos, 65? Não lembro. Eu, não, eu recuperei bem, eu estava com 63, eu acho, acho que era 63. Eu recupero bastante. Você recuperou 11 quilos depois do pesado, então. É. Você lutou com 63, foi isso? Foi. Ah. É que eu desidrato, até que eu desidratei tanto o homem. É porque a dieta, querendo ou não, chega uma hora que é bem restritiva, né, aí qualquer coisinha que você coloca fora dela depois, aí o corpo já puxa tudo. Sim. É. Tem um caso de um lutador que não vou citar o nome, que não bateu o peso uma vez, porque ele jura de pé junto que ele foi tomar o banho antes da pesagem, e ele bebeu água do chuveiro. Hoje. Você sabe que eu conheço gente que tem que dormir gente junto, porque, tipo assim, às vezes está desidratando, é desidratando de dormir, aí dorme, aí fica com, vira sonâmbulo, sei lá, e vai no banheiro e bebe água. Eu conheço o caso, sim, aí tem que ter em na dor e dormir junto, imagina. Porque a noite anterior você não bebe nada de água, é isso? Não, não, eu, tem gente que desidrata muito, né, na noite anterior, aí prefere dormir e pesar de manhã, tem gente que prefere desidratar antes da pesagem. Dessa vez, a gente lutou, pesou, quer dizer, a gente pesou, tipo, foi de tarde, então dava pra desidratar da manhã, é melhor, porque você desidrata, pesa e já hidrata, nem dá tempo do corpo sentir direito, mas tem vezes que a gente pesa de manhãzinha, aí desidrata à noite, né? E aí você dorme desidratado? É, tem gente que não dorme, eu apago, não veio nada, não tem problema de dormir, graças a Deus. Mesmo desidratado, você dorme tranquila? Nossa, tranquila não, acho que fica com muito calor, né, eu ligo o ar-condicionado lá, geladão, mas apago. Mas depois que dormiu, vai que vai? Não, não deu, é, que beleza, dá pra descansar, é. Mas tem a ver também com o metabolismo, né, ser jovem pra caramba, isso ajuda, né, ou não? Pode ser, espero que sim, não, espero que seja do meu corpo, continue, porque eu já tô chegando nos 30 já, não, deixa esse metabolismo de jovem. Você tá com o que? 27, né? Uhum. Ah, Amanda, chegando nos 30, Amanda, quando chegar nos 30, a gente vai ter participado do BBB já, não. É, eu vou pra frente. Mandar, vamos lá. Último ponto aqui que eu separei. American Top Team, seus treinos na American Top Team, você pretende continuar fazendo lá? Quanto tempo, dessa vez chegou, se eu não me engano, um pouquinho antes? Um pouquinho com mais tempo. Bem antes. Pra luta com a PED, você fez os treinos em Varginha, você pretende, de repente, treinar em algum outro lugar, não, não o camp, mas fazer algum tecão, em algum outro lugar? Sim, né? O que você tem em mente aí de treinos? Então, eu, tudo depende de quem for a próxima adversária, né? Eu, com certeza, vou continuar fazendo meu quimper aqui em Varginha, dependendo de como for o adversário, eu vou lá pra America Top Team, acho que tudo depende da adversária. Às vezes, eu vou ver, intercâmbio, que bastante menino vem aqui pra treinar. Esses dias, veio uma amigona, eu era corrai dela, do judô, agora ela tá no MMA, chama a Dione. Você era corrai dela? Eu era corrai dela. Sabe uma época de república? Eu tinha que carregar mala. Eu não faço ideia. É menos graduada. Ah, tá. Corrai é menos graduada. Só que, como a gente morava em república, eu tinha que carregar mala, fazer ônibus, mas ela era muito boazinha, não tinha, ela não era bravão. ela veio treinar aqui, tá no MMA, então, sempre, aqui em Virginia tem bastante intercâmbio, sabe? Muita gente vem treinar. Então, isso é muito bom. Então, acho que tudo depende de quem for o próximo adversário. Entendi, entendi. Maravilha, então. Meu último ponto, então, que eu acho que ninguém te perguntou isso, Amanda. O quê? Nos últimos anos, teve uma invasão mineira no UFC, né? Vamos lá, você, Paulo Borrachinha, a Norma agora, a Luana, enfim, não só a mineira, como teve a invasão do Pará, o Michel Pereira, Michel Trator, o Davidson, o irmão do Davidson, o Arroio, enfim, a gente está vendo, não só, mas aquele clássico eixo Rio-São Paulo, né? Muito tempo, não digo nem do material humano, mas de academias mesmo. Você acha que no futuro próximo dá para a gente ver ainda mais isso de estrutura, academias com mais estrutura, times com mais lutadores no mesmo local que façam parte do UFC, principalmente de Minas, já que você é mineira? Ai, você sabe o que eu acho muito legal isso? Porque antes, o pessoal falava, ah, eu vou lutar com alguém, sei lá, de Minas, ah, de Minas é tranquilo, hoje em dia não, vou lutar com alguém de Minas, caramba, abre o olho, antes ficava assim só quando era de São Paulo e Rio. Então, quando fala que Minas Gerais já tem polo, lá no Pará está com polo, no Sul também tem polo, tem a Sim System, tem lá onde a Marina treina também, que é crescendo. então, eu acho isso muito legal que não está centralizado mais, mostra que o MMA no Brasil, olha que dane, no Brasil está crescendo mais ainda, e é onde começou tudo, né, então eu acho muito legal e acho sim que dá para crescer mais ainda, ter mais centro de treinamento, mais estruturado, com mais atletas, profissionais, amadores também, que eu espero que o MMA amador aqui cresça, porque eu acho que a base, não só no esporte olímpico, em todo esporte, tem que ser estruturada, porque é aí que vem o melhor atleta, né, então eu espero sim que melhore. Sem dúvida, aqui nos Estados Unidos, aqui nas Vegas, tem um evento muito famoso Tough & Nuff, né, de MMA amador, revelou a Ronda, inclusive, te revelou, né, foram eles produzirem o Mundial que você se torna, e, é, maneiro, maneiro, e os mineiristas estão chegando, comendo pelas beiradas, né. Ai, gente, um pãozinho de queijo, cafezinho, estou fazendo efeito. Chegando devagarinho, jeitinho mineiro. Mandar, muito obrigado, muito, isso é muito bom falar com você, né, sempre alto a strada. Obrigada. Espero que você feche logo uma luta aí, e avise pra gente, e que... Com certeza. Grande abraço pra Michelle Oterson, espero que seja contato. Então, aí, todo mundo, tudo jóia, então. E se for em Vegas, melhor ainda, porque aí é 100% de certeza que eu estarei. Ah, coisa boa, gente. Aí eu come. Obrigadão, sucesso, e precisou a sua chamada, tá? Obrigada, obrigada pela entrevista de novo, e pode deixar que você souber de qualquer novidade, a gente fala. Maravilha, manda um abraço pro seu Marcelo Ribas, o primo, que... Pode deixar. Tive que desligar o celular pra não atrapalhar a entrevista, vou responder ele agora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.